Boa noite. Inicialmente, meu cumprimento à mesa, aos professores, aos pais responsáveis, aos familiares e aos colegas que aqui estão. Peço licença a todos para me dirigir diretamente aos sujeitos deste evento. São eles, os formandos 2013 do Colégio Leme. Bem, aprendi com o meu saudoso professor Vitório que há dois tipos de discurso, o longo e o bom. Por isso, tentarei ser breve. Gostaria de agradecer a Deus por esta oportunidade e aos formandos pelo convite para ser paranifo da turma. Confesso, foi com alegria muito grande que recebi o convite de vocês. Me embriaguei de emoção, deixei que meus olhos se marejassem porque eu me senti querido e amado. Por uma gente bondosa que me dava algo para lembrar pelo resto de meus dias. Acreditem. Obrigado. Bom, quando me sentei para redigir este discurso, fiquei pensando por onde começar. Primeiramente, de que forma eu deveria me dirigir a vocês, a cada um de vocês e, ao mesmo tempo, a todos vocês. De imediato, tomei a decisão de que deveria partir do relacionamento construído com vocês. E dos sentimentos que este relacionamento despertou em mim, em nós. Um relacionamento de amizade, de responsabilidade, de confiança. Confiança que vocês depositaram em nós, acreditando na equipe e no Colégio Leme. Há três verbos que estão diretamente ligados à felicidade e ao sentido da vida. O primeiro é trabalhar. O trabalho dignifica o homem, dizia Benjamin Franklin. Esta frase, tão intensa e marcante, evidencia o quão importante é o fato de trabalharmos. E o quanto ela é importante, não somente para nós, sujeitos, mas para a sociedade. Escolha um trabalho que você ame e não terá que trabalhar um único dia de sua vida. O outro verbo é o amar. Ame a vida. Ame seus amigos. Ame seus pais responsáveis. Ame aquele que está próximo e também ao distante. Porque a vitória de vocês é também um pouco deles. Não espere encontrar pessoas perfeitas para se apaixonar. João Cabral de Melo Neto já dizia que Um galo sozinho não tece uma manhã. Ele precisará sempre de outros galos. E de outros que com muitos outros cruzem os fios de sol de seus gritos de galo. Para que esta manhã se evatecendo como uma teia tênue entre todos os galos. Vocês, caros formandos, Que durante várias manhãs, tardes, noites, foram tecendo tenuamente as teias de vossos dias. Firmando-as em cada um desses fios que hoje, nesta solenidade formatura, Vieram reverenciar-vos, os pais responsáveis, os amigos, namorados e docentes. O terceiro verbo é o sonhar. Porque a partir do sonho que o homem se realiza, Tudo que a humanidade construiu, descobriu ou inventou, foi sonhado antes por alguém. Ter um sonho é como ter um amigo secreto, fiel e confidente. Sonhar com as coisas boas. Como a matemática, a biologia de todas as horas, A geografia da vida futura, A literatura que vos faz sonhar. E o vestibular que vos faz pensar. Heráctilo já dizia, Nenhum homem se banha duas vezes na água de um mesmo rio. Se um rio mudar ou seguir o seu curso, ele deixa de ser rio. Não diferente da mudança do movimento das águas de um rio, É a vida de vocês, formandos. Vocês mudam, passam por estreitamentos, Alargamentos e assoreamentos. E vocês são, se mantiveram firmes e aceitaram o desafio da vida. Sonharam e deixaram o rio mudar o vosso curso. O poeta Antônio Gedeão dizia, Que o sonho é uma constante da vida, Tão concreta e definida, como qualquer outra coisa. Como esta pedra cinzenta, em que me sento e descanso. Que o sonho, dizia ele, é vinho, é espuma, é fermento, é tela, é cor, é pincel. Que o sonho comanda a vida, que sempre que um homem sonha, o mundo pula e avança, Como bola colorida, entre as mãos de uma criança. Meus queridos, nós, pais, parentes, funcionários, direção, amigos e professores, Trabalhamos bastante para este dia acontecer. Porque os amamos muito. E temos também o nosso sonho. De que vocês saberão ser imensamente felizes. Trabalhando, amando e sonhando. Eu, no encerramento deste discurso, Não poderia deixar de vos lembrar de que, Daqui para frente, muitas serão as travessias, As escolhas que terão de fazer. E vos peço que se lembrem desta noite. Não esqueçam que, Valeram a pena as noites que os pais, os responsáveis, Passaram cuidando de vocês. Valeu a pena o tempo dedicado ao estudo. Valeu e vale a pena viver. Muito obrigado. Obrigado.